Direto da Sete Par Empreendimentos e hoje a gente vai saber um pouco mais do mercado imobiliário. Mais do que isso, Ricardo Teixeira ao meu lado, mais conhecido como Mineiro, vai explicar pra gente. Ricardo, qual é a vantagem e a importância de comprar um imóvel logo na planta? Beleza, a grande vantagem é que a pessoa tem oportunidade, além de escolher localização, o bairro que tá começando agora, é a valorização. Porque um terreno, quando você compra ele na planta ou no lançamento, em via de regra a gente entrega as obras muito rápido. De um a dois anos aí no máximo. Nesse período o cliente tem pelo menos aí uns 40% de valorização. Então é um grande diferencial e também poder fazer esse planejamento com a compra. Importante. Que aí ele vai se organizando, vai pagando ali as parcelas. No momento da liberação ele opta em continuar pagando essa parcela ou de repente fazer até um financiamento bancário aí direto com a caixa. Eu sei que tem lançamentos, viu gente, mas tem que correr, por quê? Nossos lançamentos, principalmente aqui em São José, é sempre sucesso. No último lançamento nós vendemos tudo aí no sábado. Olha. E a meta agora para o nosso segundo semestre em vindo aí o Sete Vale em Horizonte é zerar o produto também no final de semana. É sucesso de vendas, né gente? Se você não sabe como entrar em contato, faz como? Só ligar para a gente. 0800-878-7777. É isso aí. Sete Par Empreendimentos.